E hoje à tarde, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, se reuniu em Brasília com o ministro da Justiça. E o Valterno de Oliveira, está aqui com a gente, traz as informações. O que ficou acertado, Valterno? Aneg, a governadora anunciou reforço no policiamento em todo o Rio Grande do Norte. E policiais penais federais anunciaram a transferência de um preso acusado de ser o líder da facção criminosa que continuava como mandante dos crimes de homicídio e tráfico de drogas. A governadora Fátima Bezerra também conseguiu, do ministro da Justiça, Flávio Dino, a autorização para o envio da Força Nacional de Segurança nas próximas horas para reforçar o policiamento na capital natal e nas outras cidades que também foram vítimas dos criminosos. Vamos ouvir o que disse a governadora Fátima Bezerra. As forças de segurança, nesse exato momento, estão com carga total, presença ostensiva das polícias, blitz nas estradas, mas nós entendemos que é necessário um reforço. Daí temos solicitado ao ministro da Justiça, Flávio Dino, o envio da Força de Segurança para reforçar o combate sem trégua que nós estamos fazendo frente a esses atos criminosos. E o Ministério da Justiça, de pronto, acatou a nossa reivindicação, o nosso pedido e a Força de Segurança será enviada ao Rio Grande do Norte para somar no enfrentamento à violência.